Raramente acedo diretamente a um site, um jornal online. Talvez as únicas formas que eu tenha de consumir conteúdo jornalístico, se quisermos ter aqui uma diferença entre conteúdo jornalístico e conteúdo feito por alguém que não é jornalista, já explico porquê mais à frente. Acontece quando eu navego no meu feed de Facebook, então eu tenho a total noção de quais estão a ser os highlights do dia, porque o Benfica perdeu, porque houve esta guerra com um partido político, portanto está tudo a falar deste assunto. Talvez quando eu quero saber mais sobre este assunto, até por uma forma, porque o Fear of Missing Out é uma coisa que é assustadora para nós, não é? O FOMO, não é? Então, ok, eu estou ali em nada, eu não consumo conteúdo jornalístico per se, não é? Naquilo que é a sua pura definição de conteúdo jornalístico. Então, a forma que eu às vezes tenho de estar update, sendo que também não vejo televisão, e às vezes preciso, ok, preciso saber o que é que está a acontecer no meu país, no mundo, vou de repente ao meu feed do Facebook e vejo que há muita gente a falar sobre determinado assunto, clico naquela notícia, leio sobre aquele conteúdo, penso que há mais 20 pessoas a falar do mesmo, e de repente a forma como eu não tenho de me alienar desse mesmo conteúdo, que também às vezes é, estaremos sempre a jogar com um algoritmo, na medida em que eu estou na minha bolha a consumir a bolha dos meus amigos, que no limite serão pessoas como eu e que consomem os mesmos conteúdos que eu. Então, a forma como eu tenho de consumir outros conteúdos que não estejam só vinculados a conteúdo jornalístico, é, por exemplo, plataformas como o Medium, que é uma plataforma de streaming de conteúdo, e eu adoro, aprendo imenso ali sobre muitas coisas. LinkedIn é das formas, talvez, atualmente que eu tenho de não consumir conteúdo, que também é obviamente conteúdo jornalístico, porém não factual, mas conteúdo sobre áreas mais técnicas, mais na área do digital. LinkedIn, para mim, é uma plataforma de conhecimento inacreditável, que uso imenso. Depois, há o Quora, onde eu também me debruço algumas vezes, e são estas as formas que eu tenho de consumir conteúdo informativo. Gostaria mais, talvez, de falar em conteúdo informativo e não no jornalístico, porque, de facto, o conteúdo jornalístico já consume muito pouco.